Sabe quando você tá recebendo um carinho gostoso e a pessoa decide parar de fazer? Então esse avestruz não gostou nada disso. E a regra é clara, né? Quem recebe o carinho é quem dita a hora que ele acaba. A mulher só parou o carinho porque precisava reabastecer o pote de comida do cara e mesmo assim foi agradecida com dezenas de chutes. Mas que ingratidão, hein, senhor avestruz? Até que era de se esperar, já que as pernas são as armas mais potentes dessas belezinhas. Perninha de frango? Jamais! Pernas de avestruz. Isso porque como essa ave não consegue voar, ela precisou desenvolver outros mecanismos para compensar a falta dessa habilidade, como correr e chutar. Quando esses animais estão dispostos a se defender, podem desferir chutes que podem fazer um encontro entre você e Deus um pouquinho antes da hora. Sem falar nas garras, né? Então ficou claro que o grandalhão não queria machucar a mulher, porque se ele quisesse, ele teria conseguido. Esses caras podem chegar a medir 2 metros e meio de altura, e se esse número não significa nada pra você, esse é o homem vivo mais alto do planeta, com 2 metros e meio. Ele é do tamanho de avestruz. Agora me diz aqui nos comentários se você teria coragem de começar um cafuné num periquito desse tamanho.